Notícia do dia! Filho de Lucas Lucco, de 9 meses, está com a doença chinesa e a mulher do cantor lamenta. Ivete Sangalo receberá salário milionário e pode ultrapassar Luciano Huck. William Bonner testa negativo para a doença chinesa e sai do isolamento para reassumir o Jornal Nacional. Gustavo Lima é processado e o motivo é bastante inusitado. Confira, seja bem-vindo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Lucas Lucco testou positivo para a doença chinesa na última semana e a mulher do cantor decidiu fazer o teste nela e no filho do casal, Luca, de apenas 9 meses de vida. Saiu o resultado hoje e eu e o Luca testamos positivo. Estamos os três aqui, isolados, contou Lorena Carvalho em seu Instagram. A mulher do sertanejo contou que está passando bem apesar do resultado positivo para a doença. Lorena, no entanto, assumiu que o filho do casal está com vários sintomas característicos da doença. Ivete Sangalo segue no comando da segunda temporada do The Masked Singer Brasil, que também entrará Tata Werneck e Priscila Alcântara no elenco. Com o sucesso da primeira edição e a boa aceitação do produto no mercado publicitário, a cantora baiana pode faturar uma bolada para continuar como apresentadora da atração. Ivete deverá ganhar um valor em torno de R$ 1,5 milhão para apresentar o The Masked Singer. No entanto, com a adição dos valores de Merchan, o valor pode triplicar. Caso chegue a essa cifra, o salário de Ivete ultrapassará o de Luciano Huck, que atualmente fatura R$ 3,5 milhões na emissora. William Bonner testou negativo para a doença chinesa. O resultado do exame foi publicado pelo jornalista no Instagram. O apresentador foi afastado às pressas do comando do Jornal Nacional após Renata Vasconcelos ser diagnosticada com a doença. A Globo confirmou que Ana Luísa Guimarães permanecerá na bancada do lugar de Renata, que está isolada e apresenta apenas sintomas leves. Após contrair a doença chinesa, cancelar uma série de shows e ainda correr risco de receber multa por descumprimento de ordens sanitárias, Gustavo Lima tem mais uma dor de cabeça nesse começo de ano. Um processo judicial por conta de bloqueado, hit lançado há um mês e que já acumula mais de 26 milhões de reproduções apenas no YouTube. No refrão da música, Gustavo cita o número de celular. Acontece que esse telefone existe e, desde o lançamento da canção, a dona da linha não para de receber ligações. Ela, então, entrou com um processo contra o cantor. Na ação, a mulher solicita que a letra seja alterada e ainda pede uma indenização de R$ 105 mil por conta dos trotos e das importunações. O processo ocorre na 24ª Vara Civil de São Paulo, desde dezembro, poucos dias após o lançamento de Bloqueado. A equipe de Gustavo Lima alega ainda não ter conhecimento do processo e afirma que vai esperar a citação para se pronunciarem. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e até a próxima!